Música 19 de abril é comemorado o dia do exército brasileiro Em Macapara, a 22ª Brigada de Infantaria de Selva, Brigada da Foz do Amazonas realizou uma solenidade alusiva a data que contou com diversas autoridades civis e militares que foram agraciadas com a insígna da Ordem do Mérito Militar e Medalhas do Exército Brasileiro Representando a Assembleia Legislativa, o deputado Max da ABB destacou a importância do Exército Brasileiro na Amazônia A presença do Exército na Amazônia é fundamental É o maior patrimônio da humanidade à Amazônia Então nada melhor do que ser cuidado pela entidade que representa a maior confiabilidade para o povo brasileiro Com cerca de 1.500 militares e 3 batalhões do Amapá, Pará e Maranhão com o aumento da estrutura, a ideia é que esse número chegue a 3 mil homens o que é importante para a segurança, principalmente das regiões de fronteira do Estado Além da participação em grandes batalhas, o Exército Brasileiro também é um auxiliador da população em causas sociais Nós que somos a 22ª Brigada de Fantaria de Selva, a Brigada mais nova do Exército E o nosso eslógamo, braço forte, mão amiga, caracteriza bem a presença e o aumento dos nossos efetivos na Amazônia Braço forte, simbolizando a defesa da pátria, a defesa da nossa soberania E a mão amiga, o apoio que nós damos às comunidades carentes, às comunidades indígenas E a nossa presença nos lugares que muitas vezes o Estado brasileiro tem dificuldade de estar presente Selva! Selva!